Olá meninas e meninos, finalmente estou o que? Abrindo as portas do meu closet pra vocês. Gente, quem me acompanha o que? Há um bom tempo, acompanhou o closet, primeiro o meu quarto todo rosa, aí depois o meu closet improvisado em São Paulo, e aí foi indo, foi indo, e hoje estamos com o closet oficial, que provavelmente vai ser o meu closet por muitos anos nessa vida, amém. Vamos o que? Do início. Primeiro, gente, o projeto do closet, ele foi feito pela Valcenter, amei. Vocês não tem noção, a gente primeiro ia fazer um closet todo cinza, aí depois eu fiquei pensando, poxa, vai ser pra minha vida inteira, como que vai ser, mudamos pro branco, e ele ficou do jeito que ele tá hoje, que assim, é minha paixão. Aí você me fala, Tassi, por que tanta demora pra gravar, minha filha? Ai, gente do céu, porque pra manter isso aqui organizado, é uma vida, né? Aí eu organizei ele tudinho, perfeitamente, e hoje estou aqui. Tá, aqui é a entrada, então aqui é a porta que vocês viram, nós entramos, aqui eu não tenho nada, e eu só encaixei esse espelho aqui. Eu até ganhei esse espelho de Natal do meu pai, porque não tinha nenhum espelho, quando eu fiz o projeto do closet, eu não pensei na ideia de vamos ter um espelho, não, ficou no ar. Aí depois que ele ficou pronto, eu fiquei, e agora? A ideia era colocar um espelhão aqui. Vou ser sincera que eu achei meio salgato. Falei assim, meio caro, meio caro. Esse espelho aqui já está perfeito na minha vida. Eu escolhi deixar tudo aberto, porque eu queria, não me arrependo, porém, acho que é mais fácil quando é fechado. Porque aí fechado a gente esconde a bagunça, né? Mas era uma coisa que eu queria, e eu gosto de ser aberto, eu gosto de ver as coisas, eu gosto disso, sabe? Então é bem legal, porque aqui ele acende sempre por sensor, e essa luzinha é o que me salva toda vez que eu vou ao banheiro à noite, gente. Quando eu estava grávida, eu juro que eu cheguei a pensar em, existe uma forma de desligar, porque eu tinha medo de estragar a luz do meu closet, porque eu ia para o banheiro, sei lá, cinco vezes durante a noite, cinco vezes ele acendia aqui, e acende ali também, né? Então aqui eu coloquei todas as minhas blusas. Eu mesmo, eu e minha tia, que sempre me ajuda, que organizamos tudo isso. Então a gente tentou, da nossa forma, organizar do preto pro clarinho, aí aqui a gente colocou somente camisas. Eu sempre amei camisas, e agora é uma das coisas que eu mais estou usando por causa da amamentação. Eu uso qualquer tipo de roupa, vou ser bem sincera, é raro as roupas que eu deixo de usar por amamentar. Mas camisa é o meu novo xodó, assim, então eu tenho vários, meu dia a dia, quase todos os dias eu estou de camisa. Aí aqui, eu deixei minhas jaquetas, aí eu fui organizando também pelas clarinhas, até chegar nas escuras, então tem jaqueta jeans, jaqueta de corinho. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo com minhas peças prediletas do closet, porque a maioria das coisas que eu tenho aqui, gente, tudo tem história, sabe? Eu sou bem disso com histórias. Aí eu tenho essa jaqueta que eu amo, na verdade, eu sempre até acabo deixando ela pendurada ali, acho que vou pendurar ela. Porque essa jaqueta é de uma das minhas blogueiras preferidas, vocês sabem o quanto eu amo a Chiara. E aí eu comprei quando eu estava grávida, e eu vou ser sincera, eu rezava que no dia que a Alicia fosse nascer, tivesse um frio, porque eu queria muito ir pro... Olha como ela é atrás. Eu queria muito ir pra maternidade com essa jaqueta, gente. Aí eu deixei toda a minha gestação, desde quando eu comprei, eu comprei no final, na verdade, né? Eu deixava ela pendurada, eu passava e falava assim, caraca, eu podia entrar em trabalho de parto num dia bem frio, mas, gente, não fez frio coisa nenhuma, tava com calor. Aí aqui já vem os casacões, que eu gosto bastante, aí eu deixo também. Tentei organizar, tentei seguir o preto daqui, até ir pro clarinho aqui. Então eu deixei esses casacos. E aqui, ó, eu deixei algumas blusas dobradas, mas eu sempre intercalo. Às vezes eu deixo vestida, porque agora tá entrando frio, né? Então eu coloquei algumas blusas, mas no verão eu deixo vestida e acabo deixando as blusas nessa gavetão que eu vou mostrar pra vocês já já. Aqui também tem espaços, ó. Aí eu coloquei o short jeans, porque é o que eu tô menos usando agora. Deixei um chapéu lá em cima, deixei algumas leggings aqui. E aqui eu tentei organizar do meu jeito, mais uma vez. Aqui as roupas claras, claro, né? Pink, vermelho, clarinho, e aí desce pro jeans, preto. E a parte de cima, eu tô com a minha mala, que eu já mostrei pra vocês, eu tô amando usar essa mala, ela é da Cestina, ela tira as rodinhas, é maravilhosa. Aí tem chapéu e algumas bolsas, olha, de praia. E aquele sacão lá, maravilhoso, tem pijamas. Sabe aqueles pijamas que eu gosto de gravar pra vocês, de pelucinha, bichinho? Tá dentro daquele sacão, porque foi o lugar mais prático nessa vida que eu encontrei pra guardar e ficou lá. Gavetas, então aqui nas gavetas eu vou organizando. Aqui eu tenho topinhos, algumas camisas também, blusinhas, amo blusinha de linho assim. Nossa, eu uso muito, amo muito, muito, muito. Aí eu coloquei aqui, eu amo que as gavetas são muito largas, tá vendo? Então elas cabem bastante, aqui eu tenho algumas camisetas dobradas do meu incrível jeito, maravilhoso. Ai, querida, aqui, o que eu fiz? Eu deixei separado todas as minhas roupas de verão e de estampas. Esse verão, gente, eu pirava nas estampas, então eu fiz uma gaveta somente pra isso e achei maravilhoso. Por exemplo, eu vou pra praia, jogo a gaveta inteira dentro da mala e fui. Aqui, eu tenho calça legging, umas coisinhas, esse aqui eu ganhei no recebido, acho linda essa camisetinha, eu deixei dobradinha aqui. E aqui nessa gavetão, elas também são maravilhosas, porque aí eu coloquei o quê? Blusas mais grossas, blusas de lã, tem até uma bolsa ali, mas elas também são largonas, sabe? E aí eu achei maravilhoso. Gente, essa é a parte que eu achei mais linda do closet. A primeira coisa que eu falei é, eu quero um espaço, eu nem sou a doida dos sapatos, nada disso, mas é que eu acho bonito quando tem um espaço assim no closet. Eu falei, eu quero uma coisa só pros meus sapatos. Aí foi pensando, pensando, aí surgiu isso no projeto e eu pirei, porque, gente, essas luzes acesas, isso é incrível. E deu um trabalho, não, surreal o trabalho, o cara que veio montar, ele ficou tipo, você realmente quer as luzes? Eu quero muito, faz muito parte do projeto. Eu confesso que acender, acender eu quase nunca nem acendo, gente, porque eu apago aqui, ó, eu deixo assim. Nossa, acho que eu acendo, sei lá, umas três vezes, mas, porque eu nem lembro, enfim, né? É mais pra eu saber que, poxa, que bonito. Aí eu coloquei os sapatos organizados, lá eu tenho algumas botas, sapatilhas, sandálias, tem algumas sandálias aqui, eu tenho a minha sandália do casamento guardada aqui até hoje. Eu amo essa sandália, gente, tem meu nome, ó. Célia Colea, eu tenho ela guardada até hoje. Aí aqui tem alguns sapatos, eu quase não gosto de glitter. Esse também é muito especial pra mim, gente, porque ele é da Kiara. Caramba, eu sou muito fã dela, é real. Aí eu amo, esse aqui é da da Fit, agora ele é da Adidas, né? Esse aqui é da Vans. Ai, gente, eu amo esse aqui, eu comprei na viagem. E foi praticamente uma das únicas coisas que eu comprei na viagem, porque eu tava grávida nessa viagem, ninguém sabia. Aí esse eu adoro, esse daqui é da Mil Mil, eu amo ele, gente, eu também uso demais. Eu tenho algumas bolsas que eu gosto muito, 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 muito. Eu ganho bastante coisa, é o meu trabalho. Então eu ganho bastante looks, eu ganho bastante peças. E aí chegou uma época que eu falei assim, Fê, eu sempre tive o sonho de ter uma bolsa, sabe? E uma coisa assim, pra levar pra vida, sabe aquela coisa de, ai, vou passar pra minha neta, vou passar pra não sei o que, eu achava super legal. Aí eu comprei minha primeira bolsa de marca. E hoje, toda vez que eu tenho um marco muito importante na minha vida, por exemplo, ai, quando eu descobri que eu tava grávida da Alicia, quando eu conquistei, sei lá, fechei um trabalho muito incrível que sempre foi meu sonho, fechei uma campanha, fiz... Sempre que eu fecho alguma coisa que é muito importante pra mim, ou abro alguma coisa que é muito importante pra mim, eu me dou de presente uma bolsa que eu sei que eu vou guardar pra mim a vida toda, sabe? Então eu penso assim, hoje em dia eu não gasto com looks, é raro que eu vou comprar, porque a maioria eu faço trabalho mesmo. Então eu penso assim, cara, eu vou guardar o meu dinheiro, não saio gastando, até porque eu já falei pra vocês, eu sou bem econômica. Eu guardo meu dinheiro pra comprar algo que eu queira muito. Então, eu tenho... Essa aqui eu comprei agora na última viagem pra Portugal. Eu amo, ela é de uma marca chamada PINCO. Não sei se vocês conhecem. Mas entrem no Insta, gente, é muito legal essa marca. Aí ela é muito linda, olha. Eu sou apaixonada por ela. Então aqui eu tenho algumas. Essa eu ganhei de aniversário, da Má. Essa aqui eu lembro até hoje, quando eu comprei também, foi pra uma coisa muito importante. E aí eu tinha visto que a minha blogueira, que eu adoro, a Kiara, ela me influencia, gente. É um perigo. Ela tava com essa bolsa. Aí eu encomendei, eu achava muito linda. Aqui eu tenho essa daqui, foi a última que eu ganhei. Ganhei agora do Fê, de 13 anos juntos. Eu amo essa bolsa e ela vira pochetinha, sabe? Então aqui tenho outras. Tenho essa que eu gosto. Aí eu tenho assim, por exemplo, eu comprei duas bolsas que são de marcas, que são caras. Que eu pudesse, sim, usar muito. Que é essa aqui. Essa daqui provavelmente já me virou muito, porque eu vou muito em evento com ela. E essa aqui é branca. Pronto, acabou. Eu falei assim, eu já tenho a básica. E eu gosto de comprar bolsas diferentes, porque eu imagino eu passando pras minhas netas e contando a história. Olha essa bolsa, eu fiz tal coisa, aí eu comprei ela. Todas as minhas bolsas têm uma história. Então eu sempre compro bolsas diferentes. Essa é diferente. Essa aqui também é dessa marca Pinto, que eu gosto também, é diferente. Essa aqui eu amo, diferente. Essa aqui eu acho o modelinho da Chanel, ela é bem retrô, então eu adoro essa bolsa também. As gavetas, elas não são tão largas quanto aquelas, mas enfim, são ótimas. Aí tem a que eu organizei, aqui eu coloquei somente vestidos. Aqui também vestidos. Essa gaveta, gente, ela é uma gaveta só gravidez. Eu guardei algumas peças de quando eu tava grávida e pensei assim, cara, isso aqui eu realmente quero usar futuramente, quando eu estiver grávida novamente. Esse é um móvel que eu não uso tanto, vou ser bem sincera pra vocês. Na época, era pra ser um sofazinho aqui. Eu deveria ter ficado com um sofá. Eu acabei optando por fazer isso aqui porque eu pensei, ah, eu tenho bastante coisa pra guardar, é melhor fazer móveis. Mas hoje eu percebo que eu acho que o sofazinho seria mais legal. Porque aí se vir amiga, a gente pode conversar, enfim, não sei também. Pode ser que eu me arrependesse se for sofá. Mas esse móvel eu acabo deixando mais caixas. Todas essas caixas, tem muita coisa dentro. Então isso aqui tá cheio de cabide dentro. Essa daqui tem toca dentro. Aqui eu deixei, eu organizei tudo nessas caixinhas. Essas caixinhas eu comprei na Daiso. Aí aqui eu coloquei cinto, boné, alguns itens mesmo, sabe? Aqui eu coloquei óculos. Alguns óculos aqui organizados, ó, dentro da caixinha. Essa outra caixa, o que que eu tenho aqui, gente? Ah, tenho acessórios. Alguns acessórios. Tem uma coroa de mãe, foi do meu chá. Ai, eu gosto tanto dessa coroa. Esse aqui, gente, é muito lindo. Ele é da nossa coleção pra Ludi. Nós temos uma coleção linda, se vocês não viram, gente. É nossa, cara. E esse aqui é um espelho. Às vezes eu deixo até em cima da mesinha mesmo. E aqui tem espaço pra mais acessórios. Então, eu gosto muito. E tem a caixa da Kiara. Eu gosto de usar caixas de decoração. Sou dessas, gosto mesmo. Aqui eu tenho um spoiler do look que eu irei usar no aniversário da Lícia. Que já tá aqui. Também eu amo esse móvel maior aqui, gente. Porque a gente ficou em dúvida o que ia fazer. A janela ali em cima. Como que a gente vai organizar. E blá, blá, blá. E aí eu amei o que eles fizeram no projeto. Porque cabe muita coisa e ficou prático. Amei. Então aqui nós temos duas gavetas. Uma já tá vazia. Não tem nada. Aqui era cinta e camisola. Fiz uma limpa. E aqui onde era calcinha e meia, eu coloquei algumas camisolas. Aqui ficou calcinhas e alguns pijamas. Aí aqui roupa de academia. Aqui eu coloquei outros pijamas mais grossinhos. Bem de frio. Esse aqui é bem... Nossa, eu usei tanto. Aí aqui tem sutiã. Eu coloco dentro desses... Tem um nó. Divisorzinho. É um divisorzinho. Fica mais organizado. Tento, né? Deixar mais organizado. E aqui eu deixo biquínis. Vocês sabem que eu sou doida por biquínis. Dentro desse saco, eu deixei todos os biquínis da nossa coleção pra La Playa. Ó o nosso naminho, gente. Ai, que emoção. Tenta, 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 tenta. Música Aí aqui, essa mesa, gente, eu usava na outra casa Não sei se vocês lembram, lá no meio mesmo do closet Aí eu acabei colocando ela aqui Achei bem prática, eu deixei alguns brincos que eu tô usando Bem no dia a dia, esses brincos grandões, ó Aí eu gosto bastante, deixei aqui, deixei florzinha Achei relógio Aí esse banquinho, que eu gosto bastante, é diferente, ó Ele é feito até sujo de maquiagem aqui É esse tapete, eu amo esse tapete, gente Ele é super prático de lavar, super prático mesmo De cuidar dele E ele é da loja da Carmen Stores, amo Carmen Stores Sempre compro várias coisas lá Sempre mostro pra vocês, inclusive aquele quadro que tá no banheiro Não sei se dá pra enxergar daí Ó, aquele quadro lá, ó Esse mesmo, vou abrir um pouquinho pra vocês verem Mas em breve eu vou gravar o tour Eu amo esse quadro Então eu acho que é isso, gente Aqui a gente fez uma sanca Acho que é sanca que se fala, né? Ou não, um recorte Acho que não é sanca, acho que é recorte Sanca? É, sanca ou recorte, né? O que vocês quiserem, achar que é Hoje isso aqui é uma realização de um sonho pra mim Eu tenho um carinho gigante por tudo que eu conquistei E sou muito grata Provavelmente, se Deus quiser, eu vou morar aqui por muitos anos Então vai ser assim por muitos anos E em breve, prometo, gente Agora tá saindo Nem vou falar prometo Porque vocês estão sentindo que agora tá saindo tudo que eu tô falando, né? Vou gravar tudo e tudo No meu quarto, no banheiro E aí passo aqui por de novo Por de novo é ótimo, né? E se eu acabar comprando esse sofá Vocês vão ver no tour, tá bom? E é isso Muito obrigada pelo carinho, gente Se inscrevam no canal Comentem aqui embaixo o que vocês mais gostaram Me contem, assim Ai, Tassi, eu gosto Queria um vídeo só das bolsas Ou queria um vídeo das suas peças prediletas Gente, o que vocês me pediram Estou aberta pra vocês Muito, muito obrigada pelo carinho Um big beijo cheio de amor E até o próximo vídeo Tchau